Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TMP Fan, fã de filmes sérios. O filme a partir da sessão da tarde é... Uma mãe para o meu bebê. No elenco desse filme tem a Tina Frey, eu sou muito fã do trabalho dela na série Trinta Rock. Ela também já foi a professora do filme Meninas Malvadas, Tina Frey. Ela é uma atriz de comédia, sou muito fã do trabalho dela, Tina Frey. Uma mãe para o meu bebê, o filme a partir da sessão da tarde. O nome original do filme é Baby Mama, o nome original em inglês do filme. Esse filme é o Jean Comédia Romântica. Esse filme é de 2008. Esse filme tem um orçamento de 30 milhões, foi um garrafo de fazer esse filme, 30 milhões. O filme tem uma grateria de 64 milhões, que o filme arrecadou 64 milhões. O filme é a partir da sessão da tarde. Nome do filme do país de Portugal. Vai chamar a mãe a outra. É o nome do filme do país de Portugal. Esse filme tem uma classificação de 63% de crítica no site Hot Tomatoy, 73%. Esse filme é de 2008. Kate Osprod é uma mulher bem sucedida profissionalmente, que a vida toda se dedicou ao trabalho. Aos 37 anos de idade, ela é solteira. Ela decide que quer ter um bebê, só que enquanto ela sonha com uma gravidez, ela também descobre que é infértil. Infértil, depois de visitar um centro de adoações, ela decide o metro de barriga de aluguel. Para isso, ela contrata a jovem Andy para carregar seu bebê, durante 9 meses. Esse nome do filme, Uma Mãe para o Meu Bebê. O filme é bastante saudável. Se você gostou, curte, inscreve no canal para ter mais notícias, informações, clipe de fã, fã de filmes e séries. Até a próxima. E aí, irmão. Pô, eu sabia que é dia do beijo. Fiquei sabendo disso. Interessante, né? Dia do beijo. Né? Sabia disso, não. Será mesmo? Dia do beijo. Pô, vou ligar para a minha namorada, para coisar o dia do beijo. Aqui é o dia especial que o meu pai tem que peijar. Quem te falou isso? Então, acho que eu vi isso. Você não sabe. Isso aí. Se alguém me falou. O que importa, né? Eu não sei. Eu falo bem na morada que hoje é dia do beijo. Eu falo bem na morada que hoje é dia do beijo. Vamos lá.